A gente vai continuar falando sobre Black Friday, porque eu vi o Tomás saindo com a lista grande aqui hoje de manhã, viu Lamont? É, não cheguei a ver seu nome lá não. Vamos ao vivo pro centro de governador Valadares com o repórter Roberto Tomás pra saber como é que está a movimentação por lá nesse momento. É, Tomás, eu vi sua lista, hein? Cadê a lista? Já não tá nem com a lista na mão, olha lá. Já estão os produtos todos separados ali no carro já, pra poder entregar cada um dos funcionários que estavam relacionados naquela lista. Mentira, não tem nada de lista não, Nico. Ô Nico, olha só, eu continuo falando sobre a Black Friday, né, que é o dia, essa sexta-feira especial, em que as pessoas tendem a gastar um pouco mais, vão às compras, a tentar aproveitar o melhor preço. Tá aqui o nosso amigo, participou da Black Friday hoje ou não? Participei. Isso, garoto, meu amigão tá aqui. Tá muito bom os preços da Black Friday, viu? Tá bom. Tá muito bom. Tá bom, então, obrigado. Agora, tem Black Friday também, Nico? Pra quem vai comer um churros especial, agora você acertou um item que você não tinha colocado na lista, que eu acabei colocando, é um churros pra turma do Balanço Geral, tá bom? Eu vou ali conversar com a Ordália, porque tem preço especial e não tô brincando, não. O churros tá na Black Friday, né, Ordália? O apelido dela é Dari. Fala pra mim, tem churros na Black Friday? Tem, 3x15, 4x20. Aí, ó, 3x15, 4x20. É churros na Black Friday, não é? Então, Nico, a Black Friday começou em 2010 e sai aí, né, por mais uma década fazendo a alegria da população que tende a buscar melhores preços e também aquele desconto especial. Então, em Governador Valadares, o dia não é diferente. Então, a sexta-feira está movimentada. Nós estamos numa área da Praça dos Pioneiros também, que eu quero falar de um outro detalhe, além da Black Friday. Então, findando a sexta-feira, espera-se um recorde superior a 5 bilhões e 400 milhões, tá? Esse recorde é mundial, porque desde 2019, né, 2019, foi um recorde de 2 bilhões, na verdade, em vendas. Depois, 4 bilhões e meio, depois 5 bilhões e 400 milhões. Então, este ano é esperado um novo recorde. Nico, tirando a Black Friday de cena, Black Friday, Friday de cena, eu quero falar daquilo ali, Nico. Olha, o Natal, que é, logicamente, a data que mais se vende no comércio. Isso aí é imbatível. São mais de 250 bi em negócios. E está começando o nosso Natal Iluminado, pela montagem da nossa árvore de Natal, que já tem início aqui. Os homens estão trabalhando nesse momento, estão em off para fazer, né, o desjejum, estão almoçando. Então, daqui uns dias nós já estaremos com a nova novidade, né, com a novidade deste ano de 2022, que é o Natal Iluminado de Governador Valadares. São várias coisas acontecendo nesta sexta-feira, viu, Nico? Eu fico até emocionado. Leva um churros para você. É, vamos ver se esse churros vai chegar mesmo, né? Nessa promoção aí, 4 churros custa 20 de quanto? 20 e 3 custa 15. Ah, vai. Deixa eu ver o rosto dele, se ele vai trazer. É, dá um sorriso, pelo menos, sorriso. Ô, Nico, deixa eu falar aqui, é, eu falo muito, né, desculpa aí, foi mal. Mas é o seguinte, faz um pix aí que eu levo até 100 churros para você. Ué, quer dizer que eu que tenho que fazer o pix ainda? Ah, eu não sei, eu não tenho pinho no negócio de pix não, Tomás. Meu negócio é antigo, é cheque. Eu vou dar um cheque pré-datado e você compra esse churros para nós aí. Aí, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho você está de volta aqui no VG. Roberto Tomás, Black Friday dele, ele trouxe até churros para a Black Friday.